2022 já acabou, não adianta você dizer, ah não, falta alguns dias, já acabou, já acabou, não tem mais nada, não dá pra fazer mais nada, não tem mais nada de grandioso, é só a gente esperar, relaxar, fazer uma festinha, passar um peru e se divertir e passar pra 2023, que ele sim, ele sim agora importa e ele sim em que a gente está de olho, e é por isso que a Joinville Games hoje vai trazer pra vocês o que? Os 5 jogos mais esperados de 2023. O primeiro jogo da nossa lista é o Final Fantasy 16, é isso aí, uma franquia que vinha numa queda, piorando cada vez mais e de repente, como a Fênix, que está presente em quase todos os jogos da franquia, ela renasce, ela renasce, ela muda o seu gameplay, ela consegue dar uma renovação sensacional e agora está lançando uma versão melhor que a outra, cara, e o Final Fantasy 16 está me deixando muito empolgado porque ele vai voltar aquela estética muito legal que a franquia, já lá no seu início, buscava bastante que é a estética do medieval, só que nem tanto, né, cara? Quando a gente teve aí os últimos Final Fantasy, desde o Final Fantasy 7, teve uma grande revolução aí na franquia, que ficou um negócio um pouco mais tecnológico, um pouco mais futurista, a gente começou a subir nisso, né, depois no 9 a gente deu uma voltada, mas a partir do 10 e pra frente, sempre a gente teve esse negócio um pouco mais futurista, né, um pouco mais diferentão, assim, uma coisa meio espacial, né, e agora no 15 a gente também teve mais ou menos essa pegada, já foi um pouco mais medieval, mas esse 16 está muito medieval, está bem estilão, assim, bem focado nessa era medieval, né, nessa era mais antiga, e isso me dá muita vontade de jogar porque eu acho uma estética visual muito bonita, e Final Fantasy é conhecido por ter gráficos sensacionais, visuais sensacionais, designs sensacionais, e esse jogo não é diferente, só pelo que a gente tem visto nos trailers já dá pra se empolgar bastante, e a gameplay parece ter melhorado bastante também, então, cara, vai ser um jogão, eu tenho certeza. O segundo jogo da nossa lista é o Marvel's Spider-Man 2, o jogo do Homem-Aranha 2, é isso aí, o primeiro já foi incrível, um jogaço que tem algumas partes bem chatas, né, vídeo de quando você joga na Mary Jane, né, é bem chato aquelas partes, né, são bem chatas aquelas partes, mas, agora a gente tem aí o Spider-Man 2, o Homem-Aranha 2, e ele vai agregar o Miles Morales aí, que teve uma DLC, né, do primeiro jogo, que foi bem legal, mas ele vai agregar no jogo completo, então a gente vai ter um jogo completo com os dois Homens-Aranhas aí, o Peter Parker e o Miles Morales, e, além disso, a gente já sabe que o vilão principal desse jogo vai ser ele, Venom, pessoal, então, com certeza, é um jogaço pra ser do Homem-Aranha, tem que ser um jogaço, o primeiro já foi muito bom, tem uma história muito legal, e o dois agora tendo um vilão tão forte quanto o Venom, eu creio que não vai decepcionar, a Insomniac é uma empresaça, faz jogos incríveis, e ela usou o Homem-Aranha de um jeito muito bom, eu creio que agora, pro segundo, ela consiga pegar aquele molde sensacional que ela fez do primeiro, e melhorar ainda mais, trazer uma experiência muito boa com o vilão mais icônico da história do Homem-Aranha, né, cara, então, com certeza, vai ser também um jogão. O terceiro jogo da nossa lista é Street Fighter 6, e desse eu acho que não preciso falar muito, a franquia mais famosa de luta do mundo dos videogames, e, na minha opinião, a melhor, é a franquia que eu mais gosto dos jogos de luta, acho todos sensacionais, cara, apesar dos 5, a galera ter falado bastante mal por várias coisas do começo, né, o lançamento dele foi muito fraco, mas eu acho que ele conseguiu aí, né, recuperar, se recuperar, e o Street Fighter 5 ainda é um jogaço, então eu tô esperando demais, eu acho que uma coisa que tá me chamando bastante atenção é que eles estão tentando trazer, assim, como a galera ficou muito decepcionada por o jogo se distanciar muito das origens do Street Fighter no 5, eles estão pegando o 6 e tentando trazer isso, né, tentando trazer uma volta às origens aí no Street Fighter 6, com o visual dos personagens e também com as movimentações, né, com a gameplay, cara, então, cara, não posso falar outra coisa, vai ter um modo também pra você andar por um mundo semi-aberto aí, pra você escolher batalhas no meio do público ali, você vai poder criar seu próprio personagem, então vai ter várias novidades em cima já dessa base fenomenal que é da franquia Street Fighter, então, cara, é Street Fighter, eu acho que, tipo, mesmo que no lançamento você ache que vai ser ruim, eu tenho certeza que depois vai ser muito bom, porque eles não erraram nenhum, mano, nenhum em tantos anos de história, então, provavelmente vai ser um jogaço. O quarto jogo da nossa lista é Starfield, e aí a galera vai falar, Starfield, já, Bethesda, a gente já sabe que o jogo vai vir todo o bugado, não sei o quê, pô, já enjoou, é sempre o mesmo jogo que eles fazem e tudo isso é verdade, tá, nada disso que você tá falando é mentira, mas, mesmo assim, os jogos da Bethesda de mundo aberto, cara, tem todos esses problemas, cheio de bugs, são jogos que tem aquela gameplay já, né, aquele ciclo de gameplay já datado, mas são todos muito viciantes e muito legais de se jogar, por conta de uma coisa que a Bethesda sempre faz bem feita, que é a construção de mundo. O mundo deles, seja no Fallout, seja nos Elder Scrolls, é sempre muito recheado de conteúdo, e é sempre muito legal de se explorar, é sempre um mundo que eu me fascino por explorar, apesar de, tipo, o Fallout 4, um jogo que eu não gostei muito, mas, direto, eu tenho aqui na minha cabeça memórias de coisas incríveis que eu achei, assim, que não faziam parte da história principal, que, na minha opinião, é bem ruim do Fallout 4, mas que são partes de missões extras pequenininhas ali, ou apenas detalhes que você tá andando no mapa e você percebe, e tudo isso é muito bem feito, sempre nos jogos da Bethesda. Então, agora, com uma IP nova, né, cara, uma nova franquia, e com um tema bem diferente, né, um tema de exploração espacial, você vai poder viajar de um planeta pra outro, cara, eu vejo muito potencial nesse jogo, e eu espero que a Bethesda vá lá e nos dê tudo isso que eu tô esperando dele, cara, então, por isso que eu coloco ele aqui na lista, Starfield aí, é um jogaço que eu espero que seja, na verdade, em 2023. E o quinto jogo mais esperado do ano, é óbvio que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, a sequência do Breath of the Wild, que é o meu jogo favorito dos últimos anos, cara, não tem como eu falar outra coisa, é um jogaço, é um jogo que eu me viciei tanto. Tudo que eu falei agora do Elder Scrolls, do Fallout, que eu espero do Starfield, cara, eu digo em triplo, eu acho, aqui pro Breath of the Wild, que foi um jogo que fez muito melhor do que a Bethesda, esse negócio de você ter um mundo, né, ele nem é tão grande quanto o mundo da Bethesda, tal, chega nem perto, na verdade, de tamanho, mas ele é tão rico, tão recheado de conteúdo e tão divertido de se explorar, cara, que não tem como você falar. Além de tudo isso, de ter esse mundo fantástico, ele ainda tem uma gameplay muito simples, tá, a gameplay é muito simples nesse jogo do Zelda, só que ela é tão, é, é, é complementar, uma mecânica complementa tão bem a outra e você pode ser tão inventivo e tão criativo com essa gameplay simples, cara, que ele se torna uma gameplay extremamente complexa, no geral, no quesito de variedade de coisas que você tem pra fazer, cara. Então, a variedade de maneiras que você tem pra explorar o jogo, explorar as mecânicas do jogo, é tão incrível, é tão sensacional e é tão bem pensada que não tem como, cara. É realmente um dos melhores jogos da história, eu acho, o Breath of the Wild e essa sequência tem tudo pra superar ele, cara. Óbvio que, né, é bem difícil, mas eu acho que eu confio na Nintendo nessa área, a galera é muito criativa, é muito boa nisso e eu tô esperando demais esse jogo, com certeza quando eu sair eu vou me viciar e eu vou jogar ele, sei lá, até perder várias noites em claro só jogando essa obra de arte que eu já espero que seja, cara. Então, Legend of Zelda Tears of the Kingdom é o meu jogo mais esperado de 2023. Mas é isso aí, agora eu quero saber de vocês, quais são os seus jogos mais esperados de 2023? Eu falei aqui os meus cinco, agora eu quero saber a lista de vocês, deixa aí embaixo nos comentários pra gente aí, né, compartilhar a nossa lista. E se você acha que algum dos jogos que eu coloquei aqui não estaria na sua lista, me diz aí embaixo também, critica, me critica! Quero saber aí as suas críticas, beleza? No mais, é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da JV Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Street Fighter 6 Street Fighter 6